Esse aqui que vocês veem sempre entrando aqui no estúdio, nas minhas gravações, é o Juanito. Gente, o Juanito foi adotado na metade do ano, ele veio como um presente aqui para minha casa, hoje eu não me imagino mais sem ele, e é sobre esses bichinhos que nós adotamos que eu quero falar hoje, para falar um pouquinho da bicho mania. A bicho mania é a PET, a clínica veterinária que cuida dos meus bichinhos. Então quando a gente adota um bichinho, eles sempre dão uma orientação de antes de tu trazer ele para tua casa, para conviver com os teus outros bichos, se tu tiver, o ideal é eles fazerem uma consulta geral na PET para ver se não tem problemas de pulga, de carrapato, para ver se eles estão com a saúde em dia, para poder conviver com os outros. O Juanito, a primeira coisa que eu fiz, quando eu recebi ele, foi sair daqui, levar ele para a PET, ele já ficou para o banhinho, já fez toda a consulta, todos os exames e saiu prontinho, pronto para vir conviver aqui com os meus cachorrinhos, os outros que eu tenho, e que vão todos também na bicho mania. A bicho mania fica na Dom Pedro II, quase esquina, com a Cristóvão Colombo, tem estacionamento, tem plantão 24 horas e com certeza tem os melhores profissionais, tanto na parte estética, quanto na parte de saúde.